Inúmeros projetos e indicações foram apresentados na Câmara nesta segunda-feira. Da vereadora Ângela Maria de Souza Vitor, indicação destinada à Prefeitura sobre a possibilidade da mesma promover a divulgação do projeto que dá direito ao contribuinte do Imposto de Renda destinar 6% do pagamento anual para o Conselho da Criança e Adolescente de Cama do Rio Claro. Eu achei muito importante alertar na população carmelitana que nós estamos na época da declaração de Imposto de Renda e que a população carmelitana pode destinar para o Conselho do Menor e do Adolescente a porcentagem de 6% do seu imposto devido. A pessoa que está fazendo o Imposto de Renda pode fazer esse cálculo e esses 6%, essa verba, pode ficar no município para ser usado com as nossas crianças. Da mesa diretora da Câmara, projeto de resolução que dispõe sobre a criação de uma comissão para estudar as vantagens e desvantagens da mudança da Regional de Saúde de Alfenas para Passos. Muito importante essa comissão, por isso nós aprovamos assim com urgência, porque nós precisamos começar a trabalhar sobre isso. É muito importante que a nossa Regional de Saúde vá para Passos e não permaneça em Alfenas. Por isso nós já estamos entrando em contato com os nossos deputados. Eu já venho falando com o deputado Cássio Soares desde janeiro, desde antes dele assumir a respeito disso, o ano passado nós estávamos atrás e é importante que todos os nossos vereadores corram atrás dos seus deputados para que a gente consiga favorável a nossa transferência. A demora para a implantação através da Prefeitura do posto ESF do Porto foi assunto levantado pelo Edil Felipe Cardoso Cariello. A retomada da expedição da carteira de identidade no município foi indicação apresentada pelo vereador Paulo Marcelo Silva. Já o vereador José Joaquim Silva apresentou requerimentos solicitando à Prefeitura informações sobre a relação de todas as indenizações por morte, reparação civil, trabalhista e outras, discriminando o motivo e os valores pagos aos beneficiários.